Música Então hoje a gente, nós vamos falar de cultura, arte e dança. Estamos aqui com a Aline Kerber, que vai falar inicialmente sobre a vivência dela na Fundação de Artes e todo o trabalho desenvolvido por ela com dança, com balé, também na Sojipa. Isso. E eu gostaria que tu iniciasse contando a tua história na Fundarte. Então, a minha história com a dança, quando eu entrei nesse meio das artes, começou quando eu fui assistir uma aula aberta, creio que ainda devo existir ali na Fundarte, a convite de uma colega de escola. Eu não bailarina, não fazia parte de nenhum meio das artes até então. Fui com muito gosto e quando assisti, fiquei apaixonada, fascinada pela aula. E eu acho que a professora conseguiu captar essa emoção que eu tive e me convidou gentilmente a fazer uma aula teste. Desde pequenininha? Não, eu tinha 15 anos de idade. Eu estava completamente fora, na verdade, da idade de quem inicia o balé clássico. E fui no mesmo dia, arrumei ali as roupas que precisava, porque precisa todo mundo, uma vestimenta adequada. E fui e nunca mais saí. Daquela aula experimental eu fiquei nove anos na Fundarte. Eu acho que o papel da Fundarte aqui em Montenegro, a mim, tu não tem comparativo, assim, de como nasceu aquilo ali. Uma história muito bacana. Nasceu no conservatório de música, em frente à prefeitura, com a Terezinha Cardona. Sim. Carregou o tempo todo esse piano, né, depois passou adiante, para outras indicadas, votadas para a direção. Mas o início desse trabalho foi com a Terezinha. E tu entraste bem numa época que... Eu peguei a ampliação. Era novo e estava ampliando isso. Isso, peguei toda aquela ampliação, o prédio não era como é o meu. A primeira professora, sim, foi a Silvia da Silva Lopes. Ah, trabalhou muitos anos ali, não sei se trabalha. Sim. Ela trabalha, eu acho que pela UERGS ainda. E as apresentações que vocês fizeram ali? Nossa, é um mundo mágico, né? É fantástico. Eles têm o espetáculo anual, né, que é no final do ano ali, entre novembro e dezembro, que é um espetáculo bastante grande, envolve todos os alunos, né, todo ano tem. E creio que ainda deva ser mantido um... Eles fazem um resumo do espetáculo para quem não pôde assistir, ou para as escolas poderem assistir a custo baixo, ali por maio. Então, com um elenco um pouco reduzido, mas com todo o glamour que tem no final do ano. Acho que a Fundarte faz a contrapartida social. É muito interessante. Muito interessante para Montenegro. E além do baleto, chegou a estudar música, alguma coisa? Eu ainda pretendo ir para o piano. Tenho muita vontade de aprender piano. Quem sabe, né? Eu consigo umas horinhas, mas eu tive experiência com outros estilos de dança que... A Fundarte acabou sendo uma vitrine, digamos assim, né? Dança de salão? Sim, eu dancei tango pelo Arte Som, aqui de Montenegro, do Quebac. Ah, do Quebac? Isso. Fez parte daquele grupo, São Arte? Fiz parte daquele elenco, aham. Ah, que legal. Foi bem interessante, eu dancei fora do município, né, com eles. Chegou a ser gnomo ali? Não, eu era meio grande para ser gnomo. O Walter tinha uma mania de montar espetáculo muito interessante. Era uma coisa natal, tinha que ter os gnomos. Os gnomos, sim. Bem bacana. Aquela coisa melicunizada, né? Eu conheci o Som Arte, conheci o Quebac e a família dele cantando lá na Serana, Serana da Canção. Eu tinha uma música lá que havia passado no festival e encontrei ele lá, ele era delegado. Sim, aham. Ele era delegado. Aí os caras me diziam, olha, o cara é delegado e tal. Mas eu gostei tanto, né, da família dele, da Pathy, da Angélica. O outro alemãozinho que agora trabalha na prefeitura, o Rafael, que eu fiquei amigo dele. E nem esperava que ele fosse morar em Montenegro. Sim. Até o Walter, dentro desse meu roteiro, desse cronograma de entrevistas, é um que eu pretendo conversar. Ele se dedica muito à música espanhola, né? Sim, aham. É, aquele lado latino ali, né? E a pesquisa dele é desenvolvida em cima da música alemã. Da música de bandinha, né? Sim, aham. Que aqui é bastante forte, aqui na região. Bom, assim, a Aline me ajuda aqui a recordar que ela convive junto com esses talentos, digamos assim, montenegrinos aí. É o Walter, a família do Walter. Eu sempre penso que música e família dá certo. É, eu concordo. E a gente tá aqui falando contigo e ao mesmo tempo divulgando o Walter, entendeu? Isso. Eu acho bacana isso. É. Sabe que eu tive experiências de dançar fora da cidade, né? No tempo da Fundarte, com o grupo da Fundarte, né? Sim. Com um dos convites, assim, que me marcou bastante, por essa questão de divulgação, tá? E de valorização dos nossos artistas daqui. Nós fomos convidados certa vez pra dançar no CAI. Naquela estrutura bacana que eles têm ali também, né? E num espetáculo que eles tinham, menor do que o espetáculo que nós temos aqui na Fundarte de final de ano. Mas chegando lá, além da organização e da recepção, que foi maravilhosa, eles nos disponibilizaram um camarim fantástico. O CAI? Lá no Aliança, talvez? No auditório que eles têm no centro. Ah, eu não conheço bem aquele centro. Muito bacana o lugar. Uma estrutura fantástica, camarim fantástico. Um tratamento VIP, assim. Nós nos sentimos valorizados. Porque, querendo ou não, nós estávamos levando o nome de Montenegro pra fora da cidade. E nós nos sentimos, então, tal qual, né? Mostrando que a nossa cidade tem de melhor. E quem sabe até a gente tenha dançado melhor. Mais motivados por ter sido valorizados daquela forma. Às vezes parece uma coisa tão pequena, né? É pequena, mas dentro da tua cidade, às vezes, ela se torna grande, né? Exatamente. A Fundação, por exemplo, prepara muitos espetáculos. Ela dá uma contrapartida. Ela faz tudo certinho. Ela fabrica músicos. Trabalha com arte. Mas, assim, não tem um captador gigantesco pra pegar todos os talentos de Montenegro. Exatamente. Talvez não dê conta, né? Talvez também nem daria conta. Porque a cidade, eu não sei, ela tem uma coisa diferente das outras. Que é essa coisa talentosa. De compositores, de poetas, de músicos. Em todas as áreas. Em todas as áreas. Nós temos talentos fantásticos aqui na cidade. Mas eu ainda penso que... Tá no rumo, assim, a construção de... Alguns teatros, assim, nos bairros. Tenho uma vontade de ver isso acontecer. Um teatro pequenininho, lá na pracinha da São Pedro, lá na Promorá, lá na Três. Onde a gente pudesse fazer uma seleção melhor desses talentos. Muitas vezes não chegam até aqui. Às vezes ficam engavetando, né? Poesia, ideias. A cultura popular, né? É o que aparece. E tem números. Daria pra fazer zilhões de entrevistas. Com certeza. Bom, Aline. Ó, que bom que tu vem da Fundação de Artes. Depois tu foi pra Sojipo. É, o Sojipo é um projeto bastante recente, né? Na verdade, enquanto eu ainda estava na Fundarte, eu já fazia graduação, né? Na época. Já tinha uma certa idade. Sim, sim. E fazia Educação Física. Eu ingressei nesse curso também por esse amor à dança, né? Porque a graduação em dança, na época, não era ainda tão popularizada como é hoje, né? Então, quem gostava dessa área ia rumar pra Educação Física, né? Sim. Eu fiz, foi um curso maravilhoso, né? Fantástico pra tratar de saúde, de atividade física e das artes, porque ainda tinha integrado, né? No currículo. E nesse curso, nessa graduação, então, no meu TCC, eu puxei o assado, né? Pro meu lado e fiz uma pesquisa que fundisse a Educação Física, pensando nas escolas, né? Pensando na questão social, com a dança. Pra mostrar o quanto a dança agregava pra melhorar as aptidões físicas daquelas crianças, daqueles adolescentes. E dessa pesquisa surgiu esse capítulo, esse livro. Pois é. Pra dizer pra ti que tu faz um trabalho admirável, assim. Consegue unir a dança dentro de uma manifestação artística popular, assim, acessível. E ainda consegue, sobretudo, escrever um livro com reflexões e descobertas, que servem muito bem pra educação. Com certeza. Eu gostaria que tu falasse um pouco desse teu livro aqui, Dança, Caminhos, Reflexões e Descobertas. Isso. Da tua... Angela Garcia, né? Organizadora Angela Garcia, lá da Ombra. Isso, ela foi aqui e também está na Sojipa, foi essa mesma pessoa. Mas foi editado na Ombra. Que maravilha isso. Foi. Aham. Ela era a minha orientadora na época do TCC, né? E foi orientadora dos demais que participaram desse livro, né? Porque são vários alunos da Educação Física e da Dança, que participaram da montagem. Dessa coletânea. Isso. Ele foi lançado na Feira do Livro de Porto Alegre, em 2011. No feriado do dia 15 de novembro, foi um lançamento fantástico e as edições se esgotaram naquele mesmo dia. Tu quer fazer uma síntese aí? Colocar pro pessoal qual a ideia? O livro é uma coletânea, né? Então, ele trata, assim, de diversos assuntos voltados pra dança. Tanto em âmbito profissional, escolar, social, físico, motor. Tem alguns que tratam da questão da saúde. Tem alguns que tratam da questão escolar e social, assim, no sentido de interação, né? Sim. Tem inúmeros artigos. É muito interessante porque ele atinge a diversos gostos e diversos interesses do pessoal, que é da área e fora dela, né? Então, é, vale a pena, é bastante interessante. A nossa organizadora, a Angela Garcia, ela já tá providenciando uma segunda edição, né? Como o livro foi bem aceito. E foi essa mesma professora que me possibilitou a palestra na Sojipa, né? Dentro do curso de Educação Física e Dança da Sojipa, que é uma novidade lá também, né? Recém começou esse projeto. Recém começou esse projeto.